Georgina Rodrigues causou sensação nas redes sociais ao compartilhar uma foto muito sensual em seu Instagram no último domingo. Antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A celebridade desfrutava de um passeio de barco, e um detalhe em particular chamou a atenção. A morena refletiu, grandes são aqueles que conseguem brilhar sem apagar a luz dos outros na legenda. Na imagem Georgina elevou seu volumoso bumbum, usando o maior fio dental. Os comentários variados incluíram, CR7 é um cara de sorte e que luz incrível. Que bumbum é esse maravilhosa demais Cristiano não passa fome, e obrigada pelo papel de parede. No início do mês, seu marido, Cristiano Ronaldo, conquistou o campeonato da Liga das Nações da UEFA, sendo parabenizado por Georgina pela sua performance. Vale ressaltar que ele já foi considerado o melhor jogador do mundo várias vezes. Obrigada por assistir não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.